Eu queria, antes de mais nada, ressaltar a sua competência na condução dos nossos trabalhos. Vossa Excelência, quando se manifesta aqui ou em qualquer setor de comunicação do nosso país, nos dá a sensação de equilíbrio, competência, sensibilidade, e nós estamos aqui muito orgulhosos da sua postura na condução dessa crise inimaginável que passamos, nós e toda a humanidade. Presidente, quero parabenizar também a toda a sua equipe pelo funcionamento dessa sessão remota. Na primeira votação aqui do projeto, que foi relatado pelo nosso colega Hildo, que foi uma coisa histórica, eu confesso que fiquei emocionado. Eu fiquei imaginando durante o dia todo que isso aqui viraria uma grande confusão, porque no Senado são poucos senadores, mas aqui 513, eu achei que isso não ia funcionar. E funcionou, funcionou muito bem. Parabéns, presidente, e parabéns a toda a equipe da nossa Câmara dos Deputados que proporcionou esse ambiente aqui, que é um exemplo para o mundo de modernidade. E não podia ser diferente a gente aprovar um projeto de telemedicina, já que nós estamos fazendo aqui uma teleconferência na Câmara dos Deputados. Parabéns à deputada Adriana, eu sou coautor desse projeto, e eu quero chamar a atenção dos senhores e senhores deputados. Nós colocamos nesse projeto, por uma questão de prudência, que nós vamos construir uma resolução após essa crise, que será construída com um grande debate capitaneado pelo Conselho Federal de Medicina, que é quem norteia as nossas relações com os nossos pacientes. Parabéns a todos, parabéns, presidente, pela sua condução. O senhor nos orgulha e quero também chamar a atenção do apoio que o nosso líder, Arthur Lira, deu a esse projeto, dando sugestões e nos ajudando para que nós pudéssemos construir esse acordo e esse texto tão adequado. E parabéns também ao nosso relator de plenário, nosso querido colega, médico aqui, extremamente respeitado, doutor Frederico. Parabéns, doutor Frederico, e parabéns a todos nós. Deputado,